Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a minha história das férias de final do ano que deu quase tudo errado, gente. Tudo que vocês podem imaginar aconteceu nessa viagem. Claro, depois que alguns detalhes foram resolvidos, foi uma viagem maravilhosa, mas até então, gente, que sufoco! E eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. Eu sei que aqui no canal eu falo sobre bancos digitais, cartões de crédito e tudo mais, porém eu decidi sempre inserir alguns vídeos que sejam relacionados à motivação, a minha vida, até pra que a gente converse sobre assuntos diferentes também e vocês me conheçam melhor, porque eu acho que isso que é legal, né, pessoal? Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, no final do ano de 2022, eu e o meu marido, a gente decidiu viajar pra Maceió. Na verdade, eu e o meu marido, a gente não consegue pegar férias muito longas durante o ano, porque ele trabalha com colheita de arroz, então ele tem que sempre estar cuidando ali do arroz, tem que estar sempre de olho e eu trabalho aqui com a internet. Como o meu salário não é um salário fixo, eu preciso me dedicar bastante pra conseguir ganhar um salário legal. Então, assim, a gente raramente consegue fazer uma viagem mais longa durante o ano e a gente opta por fazer essa viagem, então, assim, de uma semana final do ano, que foi o que aconteceu ano passado. A gente comprou a nossa viagem, assim, com bastante antecedência e a gente decidiu ir para Maceió, Alagoas, tá, pessoal? E beleza, tava tudo certo, né? A gente comprou em agência, a gente comprou com a CVC, a gente comprou passagem, hotel, a gente já deixou tudo reservado, transfer também, tudo certinho. E o que aconteceu? Na semana da viagem, eu já tinha comprado até roupas pra ir, eu já tinha super me preparado e eu resolvi, então, fazer o check-in já, verificar todas essas questões, né? Pra pegar o voucher ali com a própria CVC. Quando eu entrei no aplicativo, eu pude verificar que a viagem estava cancelada. Aí eu liguei pra CVC, eu falei, o que que aconteceu? Eu quero fazer o meu, tirar o meu voucher, né? Pra fazer a viagem e tal. Aí o cara me respondeu, ah, eu cancelei a viagem, porque tá sendo tudo cancelado por conta das greves nos aeroportos. Aí eu falei pra ele, o quê? Como assim? Como que você cancela a minha viagem sem nem falar comigo? Eu não pedi pra você cancelar a viagem, eu falei pra ele. Eu já tinha pago uma parcela, já tava tudo certinho. Claro, eu tive problemas também pra receber os boletos, enfim, foi assim um caos, né? Aí eu peguei, no mesmo dia, eu fui pessoalmente, porque daí o que acontecia? Eu mandava mensagem pra eles, eles não me respondiam, ou, sabe? Realmente, assim, foi bem complicado a comunicação com a agência. Beleza, eu peguei o carro e fui até a CVC. E daí eu conversei com ele, eu falei, não, eu quero fazer a minha viagem. Eu estava ciente das greves nos aeroportos e eu estava ciente de que poderiam haver atrasos. Mas, as greves nos aeroportos, as próprias companhias aéreas estavam resolvendo as questões. Então, assim, tudo certo? Eu falei, não, eu quero fazer a minha viagem. Eu não quero cancelar. Porque, poxa, como eu falei pra vocês, eu e o Fabio, a gente só consegue fazer uma viagem uma vez ao ano. E a gente super se prepara, a gente super espera acontecer essa viagem. Aí, um dia antes, a pessoa simplesmente cancela a viagem porque está tendo greve nos aeroportos. Eram greves programadas que aconteciam, tipo, das 7 da manhã ou das 8 da manhã às 10, algo nesse sentido. Mas que os voos em atraso eram feitos depois, normalmente. Então, assim, a gente estava ciente de que poderia atrasar. Mas a gente não pediu pra cancelar a viagem, né? Aí, beleza. Aí, eu falei, não, eu quero a minha viagem e tal. Aí, ele falou, não, a gente vai resolver. Eu vou comprar ali passagens pra você. A gente vai dar um jeito. Tá bom. Aí, isso foi um dia antes. Não, foi dois dias antes. Aí, um dia antes, eu liguei. Cadê os... Os... Os tiquetezinhos das minhas passagens. Aí, eles também não me respondiam. Eu falei, eu quero os tiquetezinhos das minhas passagens. Aí, beleza. No final do dia, ele acabou me mandando mensagem, então, com as passagens. Foi, tipo, 9 horas da noite. Aí, a gente ia sair no outro dia. Beleza. A gente chegou lá. Realmente, o voo atrasou um pouco. Atrasou uma horinha. Mas, deu tudo certo. A gente iria de Santa Catarina pra São Paulo. De São Paulo pra Salvador. De Salvador pra Maceió. Aí, a gente tinha que descer muito rápido no voo, porque era voo com escala e era muito apertado. E, como atrasou, era mais apertado ainda. A gente tinha, tipo, 5 minutos pra chegar. A gente correu no aeroporto. A gente chegou. Aí, o rapaz da companhia aérea disse assim. Ó, eu posso colocar vocês num voo direto. Vai ficar mais fácil. Daí, eu falei, não, beleza. E, lá em Santa Catarina, que é aqui, no caso, né, eu tinha despachado as malas. Então, assim, porque eles estavam despachando, sem custo e tudo mais. Daí, eu falei, não vai ter problema com as malas? Ele falou, não, não. A gente já resolve e não vai ter problema algum. Beleza. Aí, a gente ficou no aeroporto. Aí, a gente ganhou até vale alimentação. Porque, depois de certo tempo, você tem direito a um vale alimentação. A gente almoçou ali. Aí, a gente foi esperar o voo. E, beleza. A gente foi no nosso voo. Esse voo também atrasou ali por volta de uma hora, mais ou menos. E, daí, a gente chegou lá em Maceió. E, a gente ficou ali na esteira esperando, então, as nossas malas. Dito e feito, gente. As malas não chegaram. Eu vou até fazer um vídeo explicando o que você deve fazer caso isso aconteça com você. Mas, em resumo, depois, assim, ó, de muito choro, porque a minha mala foi perdida e tudo mais. Eles entregaram a minha mala, porque a do Fábio, na verdade, eles já encontraram ali nos achados e perdidos do aeroporto. A minha chegou 24 horas depois e, daí, eles entregaram no hotel, tipo, umas 10 horas da noite. Então, eu fiquei ali um dia sem ter roupa pra vestir, gente. Então, assim, ó, foi uma situação extremamente complicada, tá? Aí, beleza. E, por sorte, eu tinha mochila. E, na mochila, eu tinha alguns biquínis. Então, eu acabei aproveitando, porque eu tinha algumas roupas pra usar como biquíni, né? Ainda bem que era praia e tudo mais. Então, tudo certo. Mas, enfim. Aí, a gente chegou lá em Maceió. A gente foi no hotel, que era pra ser o nosso. E, eu falei, ó, tal. Aí, o rapaz disse, não, mas esse não é o hotel que foi reservado pra vocês. Aí, eu falei, tá, como assim? A CVC não tinha feito a reserva nesse hotel, tinha feito em outro e não nos comunicou. Beleza, a gente foi pra outro hotel. Só que, nesse caso, a gente nem reclamou, porque o hotel era de frente pro mar, era um hotel um pouquinho melhor. Foi tipo um upgrade que eles fizeram. Depois de terem feito várias coisas erradas, então, eu acredito que eles decidiram fazer isso até pra amenizar um pouco as coisas. Aí, a gente ficou num hotel de frente pro mar, que era o Aquain Suites, pessoal. Pra quem vai pra Maceió, esse hotel é maravilhoso. E, beleza. Daí, a gente chegou, era, sei lá, 10 horas da noite. A gente já chegou super tarde. Eu chorando, porque eu não tinha roupas pra usar. Enfim, foi, assim, um caos. Mas, daí, depois, no outro dia, depois que chegou a minha mala, aí, deu aquela tranquilizada. Aí, eu consegui aproveitar a viagem. Porque, parece que, assim, ó, foi uma maré de coisas ruins acontecendo, que eu não sabia por quê, né, pessoal? Mas, enfim, eu só queria compartilhar um pouquinho de tudo que aconteceu nessa viagem. É, porque acontecem coisas ruins com todo mundo, né, pessoal? Ah, e esses perrengues fazem parte da vida. Ah, e na volta, detalhe, na volta também foi um caos pra conseguir as passagens com a CVC. Mas, daí, depois enviaram, deu tudo certo. Aí, no aeroporto, quando você vai passar ali no... Naquela vistoria, né, que você tira cinto e coisa, caso vai apitar na máquina e tal. Aí, beleza. Eu fui passar, apitou. Aí, o rapaz veio e ele disse, ah, a gente vai vistoriar a tua mala. Daí, eu falei, tá, por quê? Ah, porque a gente, de vez... Não sei de quanto em quanto tempo, eles escolhem uma pessoa pra vistoriar a mala. Uma pessoa aleatória. Ou seja, eu fui a escolhida pra vistoriarem a minha mala. Aí, detalhe, né, gente? Como era a hora de ir embora, eu simplesmente joguei as coisas dentro da mala. Inclusive, calcinha, sutiã, essas coisas assim. Eu não organizei muito. Eu simplesmente joguei. Aí, o cara abriu a minha mala e ele pegava em tudo, assim. Claro, ele tava com luva e tal. Mas, assim, bem constrangedor, sabe, gente? Eu fiquei bem constrangida. Mas, foi só mais um detalhe de tudo que aconteceu. E, depois, gente, teve só momentos maravilhosos, né? Claro, eu vim falar pra vocês, assim, dos perrengues que aconteceram na viagem. Mas, a viagem foi maravilhosa. Inclusive, eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre a viagem também. Mas, assim, a viagem foi maravilhosa, foi inesquecível. Foi simplesmente incrível, pessoal. Só realmente teve esses perrengues, né? Que a gente precisa passar, às vezes, né? Porque faz parte. Coisas da vida. E eu decidi, então, compartilhar com vocês. E é isso, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua experiência. O que você achou. Se isso já aconteceu com você, tá? Até pra que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Perrengues de viagem, né? E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Como eu já falei, muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!